Olá, meus amores! Vamos começar Menos Rotina, Mais La Pimenta pra vocês. E o assunto de hoje é como fazer uma mulher gozar rápido. Vou dar aqui duas dicas. Vai dar uma forcinha. Homens, a fazer a mulher, a parceira, chegar ao orgasmo. Sabe que a mulher é diferente de homens? A mulher, pra ela sentir prazer, você tem que acender o fone, o impulso, minha amiga, pra você apagar o fogo da mulher. Imagina fazer com ela. Vai contar algumas fantasias, porque isso aí já vai dar uma impulsionada. E ela já vai ficar pensando em você fazer as preliminares. Nada de ir lá. A maioria dos homens já querem ir logo na penetração. Não vai ter a lubrificação, ela não vai ter a situação. Você voltou logo pensando que a penetração você tá arrasando, porque não tá. Então você tem que fazer a mulher ficar com a calcinha molhada. Vai ter que caprichar. Se você não tem a habilidade ir lá, chupar, beijar, acariciar, Vamos usar esse produtinho aqui. Óleo beijável, hot, sabor, menta. Por que especialmenta? Porque ele é refrescante, gente. Aonde você coloca, se você colocar com os seios, você vai dar aquela chupadinha, os seios dela com carinho, beijando. Gente, a mulher já fica louca. É isso que elas querem. A chupadinha de homem que tem a pegada. Passada de mão na nuca, febre. Ó o que o homem é bom de cama. Quando ele pega ela com jeito, sabe? Beijos, afirma os beijos. Então começa beijando as coxas. Depois vem pros pequenos lados. Depois você vai, coloca o animal ali no tritóris. Vai chupando, gente. Chupando, sugando. Como se fosse chugando. Língua mole, a mulher, a língua da mulher. A língua bem molhadinha, que é uma lubrificada. E aí você vem passeando na vulva toda da gata. E depois você vai, ó, passando a língua. Achou, língua é bem igual? Língua bem mole. Passeando pelo tritóris. E depois você vai dar aquela sugada mais sensacional. E aí você vai vendo que de acordo com o que ela tá sentindo, ela já vai começar a fazer aqueles movimentos. Então você começa a acelerar a língua, a boca, de acordo com os movimentos dela. Se ela tiver com o movimento mais lento, você é a língua lenta. Se for mais acelerada, você acompanha, tá, gente? E nada de mudar. Se ela estiver gostando, não mudem, não parem. Porque tem homem que tem a mania. Na hora que tá bom, ele inventa de mudar e pronto. Quebra todo o clima e tem que começar tudo de novo. Feito isso, nada de penetração, tá, gente? Enlouquece essa mulher, você vai ver que ela vai estar super lubrificada. Ai, é sensacional o desenho lá nas alturas. E ela mesmo, ela mesmo vai pedir. Você tem um trapo completo, gente. Esse vibrador, o ponto G, que ele é sensacional. Você vai colocar dentro da vagina da gata. E ele vai ficar estimulando, olha, essa pontinha vai ficar estimulando o ponto G dela. Gente, é orgasmo na série. Ai, como é que eu sei que ela chegou ao orgasmo? Um estado de relaxamento sensível. Você não consegue ter mais acesso como antes. E as pessoas costumam gemer. Então, elas estão gozando. Essa é a minha dica picante de hoje. E aí